E aí, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tia Carol está aqui primeiramente para falar que está com muita saudade de vocês. Mas em breve nós estaremos juntos e tudo vai ficar bem, não é verdade? Então, na brincadeira de hoje que a Tia Carol trouxe, nós vamos precisar de dois materiais. O primeiro é um baldinho. Tia, eu não tenho baldinho. Não tem problema. Arruma um potinho emprestado com a mamãe. E o segundo é uma bolinha. Pode ser qualquer bolinha. Tia, não tem bolinha na minha casa. Não tem problema. Tia Carol fez uma bolinha de jornal. Dá para a gente brincar de qualquer jeito. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira fase da brincadeira vai ser a seguinte. Nós vamos tentar jogar a bolinha no baldinho. Não pode ser muito perto, senão não tem graça. Tem que ser um pouquinho mais longe. E a partir do momento que você continuar acertando, você vai para mais longe que você puder. Tá bom? Vamos tentar acertar a bolinha no potinho. Certo? Tia, está muito fácil. Então, vamos dificultar. Né? Nós vamos usar uma mesinha para ficar um pouquinho mais difícil ou até mais fácil. Tia Carol vai usar uma mesinha também para colocar o baldinho em cima. Aí, nós vamos tomar uma distância e vamos tentar acertar a bolinha no potinho de novo. Beleza? Se você tiver locais mais altos na casa de vocês, vocês podem colocar o baldinho. Tá bom? E na nossa segunda brincadeira... Então, galerinha, para a nossa segunda brincadeira, nós vamos utilizar a mesma bolinha e o mesmo baldinho. Nós vamos pegar o baldinho e posicionar ele deitado, tá? E vamos tomar uma certa distância, ok? E vamos rolar a bolinha até o baldinho. Certo? À medida que vocês forem acertando a bolinha no baldinho, vocês vão tomando uma distância maior. Se vocês tiverem espaço. Se não tiver, não tem problema. Tia, tá fácil. Pode botar o baldinho também em cima de uma mesinha ou de uma cadeira, igual a gente fez na brincadeira anterior. Tá bom? Eu espero que vocês façam as atividades. Que vocês não podem ficar parados, tá, galera? Nós só estamos em casa. Mas parados jamais. Um beijo e muita saudade de vocês. Vai ficar tudo bem. Em breve estaremos juntos. Tchau! Tchau! Obrigado.